Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um vídeo que eu estou esperando muito pra fazer porque finalmente saiu o trailer da adaptação de Extraordinário. Eu estou esperando essa adaptação há muito, muito, muito tempo e já tem, acho que, dois vídeos aqui no canal em que eu falei sobre adaptações futuras e esse livro está incluído porque ele estava num limbo em que você sabia que ia ter o filme mas você não sabia quando. E, finalmente, agora temos uma data. Aqui no Brasil o filme está previsto para estrear no dia 23 de novembro de 2017 no caso desse ano em que o vídeo estiver saindo e lá nos Estados Unidos deve ser no dia 17 do mesmo mês. Se você estiver assistindo esse vídeo, eu espero que você realmente tenha lido o livro ou se você não leu o livro mas você quer saber um pouco mais sobre o filme joia, fica aqui, mas assim, saiba que vai ter spoiler. Começando a falar sobre o trailer, nós temos várias e várias imagens do Aug usando o capacete de astronauta. Tem várias cenas e a gente não sabe exatamente em que momento que essas cenas vão entrar mas algumas delas você já consegue ver que são depois que ele entra na escola que é até que ele está junto com o Jack. Uma dessas cenas que são muito importantes e que são muito memoráveis do livro é quando o Aug, ele vai para a escola e ele acaba meio que recebendo um tour de alguns alunos. E essa cena já tem no trailer, só que ela está meio que camuflada ali e aproveitando isso também temos a cena do primeiro dia de aula do Aug que tem, na verdade, vários pontos de vista dessa cena. Tem ele chegando com os pais, depois o pai dele falando com ele, a mãe falando com ele depois ele andando no meio dos alunos, ele dentro da sala de aula. Enfim, tem várias coisas, a gente consegue perceber isso pela camisa dele. Também temos aí o primeiro vislumbre daquele professor maravilhoso que dá uma aula incrível. As aulas desse professor sempre passam aquelas frases bonitinhas e fofas que tem ao longo do livro e eu espero de verdade que isso tenha muito ao longo do filme. E já que aproveitamos ainda nesse âmbito de escola, também temos várias e várias e várias cenas do Aug junto com os amigos dele, ali pelo refeitório, andando pela escola, enfim. E a gente consegue perceber que são várias cenas e que são em vários dias diferentes porque eles não repetem a roupa. Ou seja, tem aí no mínimo umas seis ou sete cenas de seis ou sete dias diferentes em um trailer. E a gente não consegue dizer exatamente quando que essas cenas se passam porque não tem fala e quando tem fala não é uma fala muito específica então a gente não sabe meio que botar numa ordem cronológica. Mas aproveitando que estamos falando de alunos, podemos falar do Julian que é aquele menino meio encapetado que ele zomba do Aug e acaba que o Aug descobre isso e ele fica muito mal e tem essa cena do trailer também que é na cena ali do dia do Halloween. E, bom, logo depois disso, no trailer, eles botaram a cena do Aug falando que ele se sente feio e depois a mãe dele fala que ele não é feio e tem uma ótima explicação. E, enfim, também essa cena deve ser maravilhosa. Eu já quase chorei nessa cena no trailer. Imagine vendo o filme. E a gente consegue saber que essa cena do Aug falando que se sente feio é depois dele ter entrado na escola porque ele não está mais com a trancinha de padawan dele porque o Aug é muito fã de Star Wars e ele tinha uma trancinha. E depois que ele entra na escola ele acaba atirando, enfim, por alguns motivos lá dele. E isso, aproveitando que nós falamos de Star Wars, também tem uma cena dele e do Jack brincando com sabres de luz. E é uma cena também super rápida e também a gente não consegue saber em que momento isso vai se encaixar. E uma outra cena que é muito, muito, muito incrível que eu acho que é uma das minhas cenas favoritas do Aug indo viajar junto com a escola numa excursão. Que essa cena também tem no trailer já, só que não fica muito específico. Mostra eles indo com vários ônibus da escola, mostra eles batendo palma lá, tem foco de artifício, tem eles brincando, tem eles num lago, enfim. Tem várias cenas e também tem aquela cena que rola uma mega treta com algumas crianças que são mais velhas do que o Aug e eles começam a zoar ele, enfim, coisa assim, péssima. Mas a cena já está lá no trailer também, que aparece até o Jack para proteger o Aug. E indo já para o fim do filme, temos algumas cenas que provavelmente vão acontecer ali no final desse primeiro ano do Aug na escola. Temos aí a foto da turma, também tem o Aug se preparando para ir para a formatura, que ele está com um terno e a gente consegue ver que é mais ou menos no mesmo dia, se não for no mesmo dia realmente, no caso eu estou criando uma teoria, mas eu acredito que seja realmente no mesmo dia, porque o Aug está usando o mesmo terno, tanto na cena em que o pai dele está conversando com ele em casa, quanto na cena em que ele está no auditório da escola. E aí ele é chamado para o palco, que rola até aquela coisa lá, enfim, também tem isso no livro. Indo já para as últimas cenas do trailer, temos aí o astronauta, que ele aparece assim, meio jogado no trailer, mas eu acredito que ele seja algum flashback, ou então alguma memória, ou algum jeito deles explicarem o porquê que o Aug gosta de usar o capacete de astronauta. E também temos outras três cenas, que essas sim, eu não faço a mínima ideia de como que elas vão se encaixar. Uma delas é os dois pais do Aug tomando um vinho, eles estão jantando, não sei o que é aquilo. Eu sei que tem um livro em cima da mesa, que parece ser um manuscrito, pelo menos eu interpretei desse jeito. E também tem uma outra caixa, e eles estão rindo, eu não sei o que isso é. Tem também do Aug e dos pais dele deitados na cama, e também não diz muito de em que momento isso é. E por último, a última cena que eu não faço a mínima ideia do que seja, é do Aug e da amiga dele descendo ali um negócio cheio de neve. Eu não sei em que momento essas três cenas vão se encaixar, se você souber, deixe aqui nos comentários, me deixe aí sua teoria do que você acha, do que pode acontecer. Provavelmente eu vou gravar outros vídeos falando sobre as minhas expectativas de filme, e quando eu assistir, com certeza eu vou gravar um vídeo falando pra vocês o que eu achei. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Como eu falei, me deixa aqui nos comentários o que você achou, se você gostou desse trailer, se você achou que deveria mostrar mais coisas, enfim. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!